IR 2021, quando e quanto vou receber de restituição? Restituições começam a ser pagas em maio e o último lote está previsto para 30 de setembro. Valores são corrigidos com base na taxa selic acumulada até a liberação do dinheiro. Veja simulações do valor a ser recebido de acordo com a faixa de renda. No momento em que o contribuinte preenche a declaração do imposto de renda, ele já descobre se tem ou não direito à restituição. Se resultado informado pelo programa for imposto a restituir, o valor será devolvido na conta bancária indicada para a Receita Federal. O prazo para o envio da declaração vai até 31 de maio. Neste ano, o calendário de restituições do imposto de renda deste ano começará no final de maio. O primeiro lote está programado para o dia 31 de maio, com o último dos cinco lotes previsto para 30 de setembro. Pelas regras, no entanto, o valor da restituição é atualizado pela taxa selic acumulada a partir do mês seguinte ao prazo final de entrega da declaração até o mês anterior ao pagamento, mais 1% no mês do depósito. Atualmente, a taxa básica de juros está em 2,75% ao ano. Pela projeção do mercado financeiro, a taxa básica de juros fechará a 2021 em 5,25% ao ano. Terão prioridade no recebimento os idosos, portadores de deficiência, portadores de doenças graves e professores. O imposto de renda é calculado com base na soma de todos os rendimentos tributáveis e na faixa de renda do contribuinte, já a eventual restituição é a devolução do montante a mais pago ou retido na fonte antes da declaração de ajuste anual. Importante que se saiba que os valores do imposto devido e da eventual restituição irão depender sempre não só do total de rendimentos e das alíquotas como também da quantidade de fontes pagadoras, número de dependentes e total de despesas passíveis de dedução. Pela tabela em vigor e que não é corrigida desde 2015, a mordida mensal retida pela receita é calculada com base em alíquotas de 7,5%, 15%, 22,5% ou 27,5% sobre o valor dos rendimentos, descontada a parcela dedutível, desconto fixo para cada faixa de rendimento. Confira a seguir alguns exemplos de cálculo do IR, elaborados pela consultoria BDO. Para os contribuintes com mais de uma fonte pagadora, a declaração de ajuste anual pode resultar em mais imposto a pagar em vez de dinheiro a ser restituído, isso porque ao somar todos os rendimentos anuais, a pessoa pode cair em uma faixa de tributação maior do que a aplicada nos descontos mensais de cada um dos empregos. A Receita lembra que os valores das restituições são pagos nos lotes tradicionais somente se não houver inconsistências na declaração. Caso haja algum erro, ou pendência, a declaração é retida em malha fina para verificação é só é liberada após correção por meio de declaração retificadora, ou apresentação de documentação pelo contribuinte. A Receita Federal lembra que o contribuinte pode receber aviso do pagamento da restituição no celular. Para tanto, é preciso instalar o app Pessoa Física e optar pelo serviço. Dessa forma, quando a restituição for enviada para a conta informada na declaração, o dispositivo receberá o alerta Restituição enviada para o banco. Restituição, não quero haver vapor. Obrigado.